Pessoal, uma forma simples de você nos ajudar a compartilhar a Palavra de Deus. Não esqueça do like e se inscreva no canal. Billy Graham, a luta interior do cristão. Um pescador esquimó vinha cada sábado à tarde à cidade. Sempre trazia consigo seus dois cachorros, um branco e um preto. Ele os tinha ensinado a lutar quando ele ordenasse. Cada sábado, na praça da cidade, o povo se ajuntava e o pescador fazia apostas, enquanto os dois cachorros brigavam. Às vezes, ganhava o cachorro branco, às vezes o preto. Mas o pescador sempre ganhava as apostas. Seus amigos começaram a lhe perguntar como ele fazia isto. Ele disse, Deixe um passar fome durante a semana e só dou comida para o que eu quero que ganhe. O cachorro que está bem alimentado ganha porque está mais forte. Uma natureza ou duas? Essa história dos dois cachorros é muito apropriada para nos ensinar algo sobre a luta que se desenvolve no interior da pessoa que nasceu de novo. Temos dentro de nós duas naturezas que lutam para ter o domínio. Qual delas vai vencer? Depende de qual alimentamos. Se alimentarmos nossa vida espiritual e dermos permissão ao Espírito de nos revestir com poder, Ele nos dirigirá. Se matarmos nossa natureza espiritual e em seu lugar alimentarmos a natureza velha e pecaminosa, a carne dominará. Cada cristão pode se identificar com o apóstolo Paulo quando ele diz Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então do querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, 15, 21 e 23 De tempos em tempos, algum crente jovem me diz Desde que me tornei cristão, tenho tido lutas internas como nunca antes. Eu nunca sabia que era um pecador tão grande. E antigamente, eu não tinha tanta vontade de pecar. Eu sei que Deus me tinha salvo dos meus pecados. De certa forma, devemos ser gratos por essa situação, por mais estranho que isso possa parecer. Porque isto é uma prova de que o Espírito Santo entrou em nossa vida e está trazendo luz às trevas do pecado. Está fazendo nossa consciência ficar sensível ao pecado. Está despertando em nós um desejo novo de ser puros e livres de pecado diante de Deus. Os velhos pecados estavam lá também antes. As velhas tentações tinham a mesma força antes também, mas não nos pareciam tão más. Agora, o Espírito Santo entrou em nossa vida. Somos uma pessoa nova, regenerada por este mesmo Espírito. E agora, tudo tem outra aparência. A luta interna. Agora você sabe do problema principal na vida do cristão. A luta contra o pecado. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que todos os cristãos estão envolvidos em uma intensa batalha espiritual. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, seres humanos, e sim, contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Efésios 6, 12 Forças espirituais externas estão agindo neste mundo, tentando nos manter longe de Deus e de sua vontade. Mas nós não precisamos culpar Satanás por tudo que não dá certo ou por cada pecado que cometemos. Muitas vezes, a nossa própria natureza pecaminosa está agindo dentro de nós. Por que a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne? Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5, 17 Isso não está acontecendo somente ao nosso redor, mas essa batalha está dentro de nós. Este é o tema de Romanos 7, principalmente de 7 a 25. Leia, por exemplo, Romanos 7, 7 e 8 em uma tradução moderna ao meio da século XXI. Deixe-me fazer uma paráfrase do que Paulo está dizendo. Antes de ouvir falar da lei de Deus e das boas novas da salvação, eu não sabia que cobiça era pecado. Mas então ouvi o décimo mandamento não cobisse. A lei de Deus me mostrou este pecado em meu coração. E de repente tornei-me consciente de quanta cobiça havia em mim, quanta maldade em minha vida. Compreendi quão grande pecador eu era, condenado à morte, mas por Cristo. Como cristão comecei a combater estes maus desejos dentro de mim e que luta. Tentei parar de cobiçar e invejar, mas não consegui. Tenho certeza de que você também já se sentiu muitas vezes como Paulo. Talvez o seu pecado seja desejos sexuais errados, orgulho, glutonaria, preguiça ou raiva, ou qualquer outro pecado que tenazmente nos assedia. Hebreus 12, 1. A luta interna é a mesma. Às vezes você chega à mesma conclusão que Paulo em Romanos 7, 22-24 que citei acima. Mas não pare aqui. Observe a última frase de Paulo, versículo 25 e Romanos 8, 2. Na carta original de Paulo, não havia divisões de capítulos. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Um grande santo disse há muitos anos o pecado não reina mais, mas ainda luta. Orátios Bonar foi um teólogo brilhante, um grande santo, um pastor cheio de bondade. Morreu com a idade de 33 anos, mas não sem que antes um grande avivamento irrompesse em sua igreja na Escócia. Seus sermões e livros têm abençoado o povo de Deus durante os últimos 150 anos. Honestamente, ele fala por todos nós quando diz enquanto a conversão acalma um tipo de tempestade, ela faz surgir outra que durará a vida toda. Durante séculos os teólogos tentaram explicar essa luta. Alguns usaram palavras de Paulo falando de duas naturezas do cristão, o velho homem e o novo homem. Esses termos achamos em Efésios 4 do 22 ao 24 no qual Paulo diz no sentido de que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Na nota de rodapé desta passagem a nova bíblia Schofield de referência observa o novo homem é o regenerado distinto do velho homem é novo porque se tornou participante da natureza e da vida divinas não é o velho homem melhorando em nenhum sentido Schofield continua na nota de rodapé de romanos 7 15 o apóstolo personifica a luta entre duas naturezas dentro do crente a velha natureza adâmica e a natureza divina recebida através do novo nascimento como podemos entender e visualizar o que está acontecendo dentro de nós acho que a melhor descrição está em romanos 8 do 1 ao 13 tentarei fazer uma paráfrase do que paulo está dizendo nesse trecho e na primeira pessoa porque se aplica a mim eu nasci em pecado durante anos o pecado me controlou e eu não o sabia eu estava literalmente morto em delitos e pecados efésios 2 1 e então ouvi a palavra de deus a lei e o evangelho vi meus pecados pela primeira vez e senti que estava condenado aceitei a cristo agora a lei de deus fala a mim cada dia através da palavra de deus tornei-me consciente de pecados que eu não sabia que tinha às vezes eu me desespero como paulo em romanos 7 24 miserável homem que sou mas louvado seja o senhor pois sei agora que ninguém pode apresentar qualquer acusação contra mim porque estou em cristo romanos 8 1 cristo me libertou da lei do pecado e da morte romanos 8 2 eu ainda sou a mesma pessoa com a velha personalidade e natureza pecaminosas hábitos nefastos que ficaram fortes nos tantos anos em que ainda não era crente mas agora o espírito santo entrou em minha vida ele me mostra meu pecado ele até condena o pecado em mim romanos 8 3 e com seu poder ele me ajuda a cumprir as exigências da lei de deus romanos 8 4 se continuar pensando em minha vida anterior com seus pecados voltarei a voltarei a ela o velho eu continuará pecando mas se concentrar em cristo e tentar ouvir e obedecer o espírito santo romanos 8 5 ele me dará vida e paz romanos 8 6 quem é cristão tem o espírito santo romanos 8 9 seu espírito foi vivificado romanos 8 10 ele dá vida ao seu corpo afastando-o da morte que o pecado causa romanos 8 11 e trazendo vida plena em cristo as duas naturezas deus usa muitas figuras de linguagem para descrever na bíblia o que o espírito santo faz por nós já constatamos isso em joão 3 onde ele diz que nós nascemos de novo pelo espírito santo isto é claramente uma ilustração para descrever em termos físicos uma grande verdade espiritual em romanos 7 e 8 e efésios 4 deus usa termos psicológicos com referência a nossa vida cristã nova natureza velha natureza ou novo homem velho homem para tentar fazer nos entender a mudança radical que ocorre em nossa vida de cristão quando esta é controlada pelo espírito santo na verdade sabemos que somos apenas uma pessoa quando eu pequei lá no fundo sei que o fiz senti a atração da tentação correspondi e a certa altura consenti em pecar e em um momento eu disse sim ao diabo quando ele estava me tentando através dos meus velhos hábitos meus velhos desejos minhas antigas motivações ou estava estimulando meus antigos objetivos de vida é isto que paulo quer dizer quando fala da velha natureza ou da lei do pecado na verdade sou eu sou um só diante de deus sou responsável por meus pecados não posso culpar a lei do pecado que ainda está em mim eu tenho a possibilidade de escolher entre me submeter ao espírito o novo impulso em minha vida ou a velha força do pecado só que agora o espírito santo está em meu coração ele me deu vida a vida eterna que deus dá ele mesmo está em mim para acabar com os velhos hábitos purificar minhas motivações dirigir minha atenção para novos objetivos entre os quais o mais importante é o de se tornar semelhante ao senhor jesus cristo romanos 8 29 pelo resto da minha vida até que cristo venha e me chame para morar com ele no céu estarei sendo santificado crescendo mais e mais em direção a maturidade espiritual pelo espírito santo através da palavra de deus o melhor de tudo é que o espírito santo diariamente em silêncio está me fazendo ficar mais parecido com o senhor jesus cristo se eu estiver cooperando com ele e todos nós com o rosto desvendado contemplando como por espelho a glória do senhor somos transformados de glória em glória na sua própria imagem como pelo senhor o espírito segunda coríntios 3 18 mas nunca se esqueça de que sempre haverá lutas internas e externas o diabo é um inimigo implacável que nunca desiste ele apela a velha força dentro de mim através do mundo e da carne para que ela se reafirme ele apela para meus desejos minha cobiça e meu orgulho da mesma maneira como fez com adão e eva gênesis 3 sempre sentirei a pressão da tentação minhas velhas tendências estarão despertas e quererão pecar mas tenho dentro de mim o espírito santo uma lei ou força mais poderosa maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo 1 João 4 4 se eu colaborar com ele e lhe pedir ajuda ele me dará condições de resistir a tentação o resultado de cada teste será que eu estarei mais forte talvez na próxima vez o diabo apele para uma outra fraqueza da carne tenho diversas coisas em que sou tentado mas o espírito santo está sempre em meu coração para me dar a vitória na nova luta e de vitória em vitória eu vou ficando mais forte o doutor bonar diz que para deus o conflito interno dos santos é um processo indispensável de disciplina por meio do qual se desenvolve o contraste entre a luz e a escuridão e se mostra a maneira de deus ser glorificado pelas fraquezas dos seus santos em sua luta contra os poderes do mal em romanos 7 paulo não está dizendo que não pode deixar de pecar por causa da sua velha natureza que não consegue controlar ele está descrevendo a luta que todos nós temos de travar e dizendo nos que podemos obter a vitória em cristo pelo poder do seu santo espírito que vive em nós romanos 8 4 santificação a palavra santificação vem de um termo grego que significa estar separado ou ser posto a parte com um propósito paulo diz que o crente foi santificado pelo espírito santo romanos 15 16 escreveu aos coríntios que eles santificados são chamados para ser santos primeira coríntios 1 2 nós cristãos devemos ser progressivamente santificados ou justificados em santidade à medida que permanecemos diariamente em cristo e obedecemos a sua palavra permanecer e obedecer são as chaves para uma vida dominada com sucesso pelo espírito tanto quanto somos do espírito santo somos santificados a questão nunca é quanto você ou eu temos do espírito mas quanto ele tem de nós as escrituras ensinam que a santificação é composta de três etapas a primeira no momento em que recebemos a cristo há uma santificação imediata a segunda a medida que progredimos na vida cristã somos santificados progressivamente e a terceira quando formos para o céu a santificação será total e completa a qual chamamos de glorificação um amigo nosso que mora em uma das ilhas do caribe comprou as ruínas de uma velha mansão aos seus olhos ela já é o que um dia será bonita restaurada perfeita é santificada enquanto este dia não chega ele vai trabalhando nela com seus recursos limitados sua ingenuidade e seu amor para o transeunte em geral ela pode parecer parte de um filme de terror com suas venezianas caídas suas grades de ferro retorcidas seu telhado de madeira recomendado seu assoalho liso de cerâmica mas para o nosso amigo ela é especial amada ele a vê como será um dia talvez o mundo esteja vendo o corpo de cristo a verdadeira igreja como outros veem essa mansão mas deus o vê como será no fim perfeito completo ele está sendo santificado aos olhos do nosso amigo a mansão já é bonita porque sua mente a vê como já terminada trabalhando nela ele a está restaurando e quando terminar seu trabalho a mansão será na realidade o que ele sempre esperava que ela seria de uma maneira muito mais profunda deus olha para nós em jesus cristo ele já nos vê como se estivéssemos completamente santificados porque sabe como um dia seremos ele também está trabalhando na nossa restauração estamos sendo santificados algum dia esse processo estará concluído quando formos para estar com ele por toda a eternidade estaremos totalmente santificados jb philipes diz que deus nos predestina para sermos familiarmente parecidos com seu filho romanos 8 29 é o que está acontecendo a nós crentes agora estamos sendo santificados progressivamente em direção à maturidade espiritual para sermos parecidos com jesus como irmãos seus lembre-se que cristo jesus foi perfeito e nós devemos esforçar-nos para obter a perfeição mesmo que a receberemos completamente só no céu ela já deve ser nossa meta agora é isso que a bíblia quer dizer quando ordena como é santo aquele que vos chamou tornai-vos santo também vós mesmos em todo vosso procedimento porque está escrito sede santos porque eu sou santo 1 Pedro 15 16 crescemos espiritualmente a cada conflito turbulência dificuldade tentação ou prova que aflige a cada cristão lenta ou rapidamente conscientes disso ou não mas chegará o dia em que tudo isso será coisa do passado e nós estaremos completamente santificados sabemos que quando ele se manifestar seremos semelhante a ele porque havemos de vê-lo como ele é 1 João 3 2 enquanto este dia não chega os cristãos dia a dia semana após semana mês após mês devem andar no espírito andar no espírito significa ser dirigido e guiado pelo espírito santo isso acontece à medida que submetemos cada vez mais áreas da nossa vida ao controle do espírito Paulo disse andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne os desejos da natureza humana Gálatas 5 16 o desejo em si mesmo não é errado errado é o que desejamos ou cobiçamos e quando cedemos a velha vida egocêntrica quando Eva ficou com vontade de saber mas com base no eu satanás transformou um desejo sadio em um desejo prejudicial e Eva desobedeceu a Deus carne é a palavra que a bíblia usa para a natureza humana imperfeita carne é vida egocêntrica é o nosso estado quando abandonamos aos nossos próprios planos às vezes o nosso eu se comporta muito bem pode fazer coisas boas ter moral ter padrões éticos extremamente elevados mais cedo ou tarde o seu e o meu eu provarão que são egoístas nós tentamos educar o eu treiná-lo e discipliná-lo estabelecemos as leis para obrigá-lo a se comportar Paulo disse que o eu tem mente autônoma e que a mente natural não está sujeita à lei de Deus Deus diz claramente que não confia em nossa carne Paulo declarou eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem nenhum Romanos 7 18 no momento em que compreendermos isto e nos submetermos às orientações do Espírito Santo em nossa vida vitórias maiores maturidade espiritual maior maior alegria amor paz e outros frutos se manifestarão recentemente um amigo nosso se converteu a Cristo sua vida anterior fora bastante devassa um de seus antigos amigos lhe disse sinto pena de você agora você está o tempo todo ou indo à igreja ou orando ou lendo a Bíblia você não vai mais às boates não se embebeda mais não se alegra mais com suas mulheres bonitas nosso amigo deu uma resposta estranha ele disse eu me embebedo quando quiser vou às boates quando quiser saio com as garotas quando quiser o amigo mundano olhou perplexo para ele nosso amigo riu e disse Jim veja o senhor tirou o querer quando eu me converti e fez de mim uma nova pessoa em Cristo Jesus Santo Agostinho disse certa vez ame a Deus e viva como quiser se nós amarmos de fato a Deus também quereremos fazer o que lhe agrada é como diz o salmista em Salmos 37 deleita-te no senhor e ele te concederá o desejo do teu coração deleitar-se no senhor altera os desejos a guerra contra a carne se nós como cristãos tentarmos ser melhores ou bons ou até mesmo aceitáveis a Deus por algum esforço humano falharemos tudo que somos e temos vem através do Espírito Santo o Espírito Santo vem morar em nós e Deus atua em nós pelo Espírito Santo somente temos de nos submeter ao Espírito de Deus de maneira que ele possa nos dar poder para tirar o velho e pôr o novo Paulo esclarece isso em Gálatas 5 17 porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne porque são opostos entre si isto dá uma ideia do verdadeiro conflito no coração de cada crente genuíno a carne quer uma coisa e o Espírito outra o cachorro branco e o preto estão brigando com frequência enquanto não houver uma rendição diária da mente e do corpo a natureza velha se manifestará sabendo da minha própria fraqueza às vezes ao levantar de manhã eu tenho orado senhor eu não vou permitir que isto ou aquilo aconteça em minha vida hoje então o diabo manda algo inesperado para me tentar ou Deus permite que eu seja testado exatamente neste ponto muitas vezes em minha vida algo que na mente eu pretendia nunca fazer eu fazia na carne chorei muitas lágrimas amargas confessando o pecado e pedindo que Deus Espírito Santo me desse força nesta área mas isto era para me lembrar que todo dia estou envolvido na luta espiritual nunca posso baixar a guarda tenho de ficar sempre preparado para a guerra muitos dos jovens que eu encontro vivem derrotados desiludidos desapontados mesmo depois de virem a Cristo estão andando de acordo com a carne porque não foram adequadamente ensinados sobre este ponto o velho homem o velho eu a velha lei a velha força ainda não está morta ou totalmente renovada ainda está aí combate por cada centímetro do caminho contra o novo homem a nova força em que Deus nos transformou quando recebemos a Cristo somente quando nos submetemos e obedecemos a nova lei em Cristo é que obtemos a vitória submeter é o segredo Paulo disse rogo-vos pois irmãos peço pelas misericórdias de Deus que apresenteis decididamente os vossos corpos entregando todos os seus membros e capacidades por sacrifício vivo santo dedicado consagrado e agradável a Deus que é o vosso culto racional inteligente e adoração espiritual romanos 12 e 1 na versão ampliada na hora da entrega total temos uma nova experiência para muitos cristãos não é exatamente uma segunda experiência mas acontece muitas vezes durante a nossa vida as obras da carne temos visto que em cada um de nós há um conflito contínuo entre a carne de um lado e o espírito do outro quando Paulo usa a palavra carne ele na verdade está falando da natureza humana com todas as suas fraquezas sua incapacidade seu desamparo a carne é o lado baixo da natureza humana a carne é tudo aquilo que é sem Deus e sem Cristo Paulo alista as obras da carne em Gálatas 5 do 19 ao 21 paralelamente a essa lista terrível deveríamos ler também Romanos 1 do 17 ao 32 essas passagens tratam a depravação da natureza humana nós podemos vê-la como ela é todos os dias podemos ler em nossos jornais sobre esta depravação ouvimos ouvimos dela pelo rádio e a vemos na televisão em qualquer lugar a natureza humana não regenerada evidencia os sinais e produz as coisas que Gálatas 5 chama de obras da carne os pecados da carne são exibidos desavergonhosamente são cometidos espalhafatosamente e sem remorsos por pessoas não regeneradas no entanto o cristão pode ser subjulgado temporariamente por uma ou mais dessas coisas terríveis o Espírito Santo o convence imediatamente do erro e ele logo se arrepende e recebe perdão em Gálatas 5 temos uma lista de 15 obras da carne que vão desde pecados sexuais até bebedeiras passando por idolatria e feitiçaria o que aterroriza qualquer cristão é o fato de que esses pecados podem ser introduzir facilmente em nossos corações se não formos vigilantes e fortes espiritualmente aquele pois que pensa estar em pé veja que não caia 1 Coríntios 10 12 tendo isto em mente examinemos a lista de pecados que Paulo enumerou em Gálatas 5 para estarmos melhor preparados para lutar contra a carne algumas pessoas sugeriram que podemos dividir estes 15 em 3 categorias ou grupos o primeiro grupo seria composto de prostituição imoralidade impureza e lascívia ações indecentes sensualidade Gálatas 5 19 número 1 imoralidade a palavra grega usada aqui é suficientemente abrangente para incluir todos os tipos de perversidade sexual e é por acaso a palavra porneia da qual vem nossa palavra pornografia sexo antes do casamento fora do casamento sexo anormal incesto prostituição e com certeza também os pecados sexuais no coração e o que o apóstolo tem em mente aqui 2 impureza a palavra grega sugere qualquer tipo de impureza em pensamentos ou ações pode até incluir desejos não naturais a que Paulo alude em romanos 1 24 sem dúvida abrange alguns dos filmes da atualidade literatura pornográfica e imaginações perversas William Barclay a compara com o pus de uma ferida aberta uma árvore que nunca foi podada areia que nunca foi peneirada 3 lacívia podemos traduzir esta palavra do grego como devassidão ou libertinagem pode significar mais que isto traz em si a ideia de despreocupada ausência de vergonha ou mesmo de descarada impureza ou vício a mesma palavra aparece em 2 Pedro 2 7 quando o apóstolo fala da licenciosidade de Sodoma e Gomorra significa pelo menos desejos e ações indecentes o segundo grupo de obras da carne enumeradas por Paulo é este número 1 idolatria o termo grego para idolatria significa adoração de deuses falsos dos quais hoje em dia há muitos por implicação nós incluímos nessa ideia tudo que se põe entre nós e Deus dinheiro pode se tornar um ídolo se nós o adoramos mais que a Deus o prazer ou mesmo um relacionamento com uma pessoa qualquer que seja também pode tornar-se ídolos se tomarem o lugar de Deus número 2 feitiçarias a palavra grega aqui pode ser traduzida por bruxaria a ideia principal é a do uso de poções e drogas mágicas a palavra é farmaquia de onde vem nossa palavra farmácia todas as escrituras condenam feitiçarias e bruxarias e esse mal está se alastrando rapidamente pelas sociedades ocidentais os números são alarmantes 3 inimizades a palavra usada aqui está muito relacionada com o ódio o ódio contém a ideia de algo oculto como um animal pronto para saltar sobre uma presa sinônimos para essa palavra traduzida por ódio são hostilidade antipatia antagonismo rancor aversão e forte repugnância 4 porfias a palavra grega significa desarmonia contendas brigas discussões discórdia lutas e disputas muitas igrejas são vítimas de discórdias interna que divide leigos de pastores e leigos de leigos quando membros da mesma congregação não se falam obrigam é esse o pecado que está agindo e o espírito de deus é sufocado muitas famílias estão infeccionadas por esse espírito muitos casamentos mesmo de crentes estão sendo destruídos por esse pecado 5 ciúmes um pecado muito comum implica em inveja quando alguém recebe a honra que nós queríamos ou pode minar o relacionamento de um casal quando um marido ou uma esposa tem ciúmes de seu companheiro lemos de assassinatos cometidos por ciúmes de amigos que não se falam durante anos ao contrário disso temos bonito exemplo de jônatas que não tinha ciúmes de davi segundo a samuel 20 6 iras a palavra grega para ira significa assomos injustos de raiva explosões impetuosas de cólera sentimentos hostis joão usa o mesmo radical quando fala da ira justa de deus no apocalipse a ira dos homens pode ser justa ou injusta mas a ira de deus é sempre justa porque ele não pode pecar existe ira justa mas isto não é a mesma coisa que cólera nesse caso ira ou raiva é um pecado que deve ser expulso de nossas vidas alguém disse muito bem que indignação justa é geralmente 10% justa e 90% indignação 7 discórdias essa palavra grega usada para discussões e disputas significa ambição pessoal interesseira e egoísmo isto viola as duas partes dos 10 mandamentos êxodo 20 por outro lado quando ambições egoístas estão no lugar da vontade de deus para nossas vidas estamos pecando contra deus por outro lado estamos violando o mandamento de amar o nosso próximo porque ações interesseiras sempre são cometidas às custas de alguém 8 dissensões a palavra original significa separações dissensões divisões os crentes devem viver em harmonia o livro de orações traduz assim o salmo 68 6 ele é o deus que faz uma família viver em harmonia sem princípios firmes o respeito a palavra de deus discordâncias podem ser pecaminosas devemos lutar pela fé mas mesmo nisto não devemos ser contenciosos a verdade frequentemente divide mas quando a verdade não está em questão o povo de deus deveria ser capaz de conviver em amor pela graça do espírito santo 9 facções a palavra grega também traduzida por heresias tem a ver conceitas e sectarismo significa escolher o mal ou ter opinião contrária a revelação de deus nas escrituras a mesma palavra encontramos em segunda pedro 2 1 assim como no meio do povo surgiram falsos profetas assim também haverá entre vós falsos mestres os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina destruição por isso esse pecado é sério como se costuma dizer o erro muitas vezes está plausivelmente vestido com a aparência externa da verdade 10 invejas o termo grego significa ressentimento pelo mérito ou pela boa sorte do outro um espírito invejoso podemos invejar alguém por sua voz bonita sua riqueza sua posição superior ou sua capacidade atlética podemos invejar uma moça por sua beleza ou a posição de alguém num cargo público a inveja já causou a queda de muitos cristãos geralmente a inveja também envolve cobiça número 11 bebedices o termo grego quer dizer muita tolerância quanto a bebidas alcoólicas o álcool tem sua utilidade medicinal mas pode também tornar-se uma terrível droga a maneira com que é usado em nosso mundo faz dele provavelmente um dos maiores males dos nossos dias nós mesmos nos causamos este mal pois um homem toma um gole um gole leva outro gole e o gole toma o homem nos tempos bíblicos não havia todos esses licores que conhecemos hoje as bebidas alcoólicas atuais são muito mais perigosas que o vinho que já era condenável quando tomado em excesso não podemos provar a abstinência ou a não abstinência pela bíblia mas tudo que fazemos devemos fazer para a glória de deus primeira coríntios 10 31 há muitos anos tive um amigo cristão maravilhoso na inglaterra era um homem de deus que tinha um conhecimento bíblico profundo e andava sinceramente com deus certa vez almoçando em sua casa com alguns amigos ele se levantou e disse eu sirvo vinho a minha mesa para a glória de deus eu sei que vocês não bebem vinho para a glória de deus por isso aqui está um suco para vocês e continuou somos ensinados a respeitar a liberdade e a consciência dos outros doze glutonarias no grego isto quer dizer orgias em romanos 13 13 e primeira pedro 4 3 está associado a sexo ilícito embriaguez e outros males que nenhum cristão deve tolerar alguns alguns de vocês que estão lendo esses parágrafos talvez estejam culpados de um desses pecados ou talvez até de todos então nunca poderão entrar no reino do céu a porta está fechada para sempre para vocês claro que não a bíblia diz que qualquer que se arrepende e crê recebe perdão 1 João 1 9 Gálatas 5 21 no entanto é uma das advertências mais sérias aos que acham que podem pecar para que a graça seja mais abundante o apóstolo diz com firmeza não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam isto é as coisas relacionadas acima pessoas que praticam alguma coisa contida nesta lista estão violando a vontade de Deus para eles Deus odeia tanto essas coisas que julgará os que as praticam pessoas que têm suas vidas caracterizadas por desvios da vontade de Deus como esses serão separados dele e ficarão perdidos na escuridão exterior destaquei aqui uma por uma as razões pelas quais milhões de ditos cristãos são exatamente somente isto ditos nunca possuíram a Cristo suas vidas são caracterizadas pela carne dezenas de milhares nunca nasceram de novo entrarão na eternidade perdidos pensando que estão salvos porque pertencem a uma igreja ou foram batizados e etc mas há outra verdade aqui que não devemos esquecer hoje em dia as pessoas praticam muitas destas coisas proibidas em nome da liberdade o que não veem é que essas atividades na verdade escravizam os que se envolvem com elas e quando a liberdade se transforma em licença ela não está só mal interpretada os que a interpretam mal estão amarrados perdendo a liberdade de que as escrituras falam a verdadeira liberdade não é liberdade para pecar mas para não pecar outra verdade é que os que vivem na carne somente podem ser mudados pelo espírito de Deus é por isso que estamos precisando tão desesperadamente de um avivamento espiritual profundo hoje em dia não podemos fazer leis contra esses problemas não importa quantas leis são feitas ou quantas boas intenções existem a velha natureza controla as pessoas que não estão em Cristo às vezes ela é dominada às vezes controlada por disciplina rígida mais cedo ou tarde as obras da carne se manifestarão transbordando em conflitos e guerra total mas o cristão é nova criatura ele pode ser controlado pelo espírito santo e produzir o fruto do espírito que é todo um grupo de princípios que formam a nossa pessoa e poderiam no fim das contas produzir uma sociedade nova Paulo diz os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a natureza humana deles junto com todas as suas paixões e desejos Galatas 5 24 enquanto estava aqui na terra nosso senhor Jesus Cristo viveu como ser humano foi tentado como todos os seres humanos mas cumpriu toda a lei de Deus e obteve a vitória sobre a carne os que estão ligados com ele pela fé não estão mais sujeitos a carne pelo menos em princípio Paulo reconhece que essas velhas tendências carnais ainda querem nos fazer tropeçar e temos de nos colocar sob a proteção do Espírito Santo quase a cada hora para obtermos vitória total e completa as escrituras não dizem os que são cristãos deveriam crucificar a carne isto ocorreu para todos os efeitos quando Cristo Jesus estava pendurado na cruz Galatas 2 20 diz eu fui morto com Cristo na cruz Romanos 6 6 diz sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem é ação completa concluída já que nós crentes já fomos crucificados assim como já fomos salvos agora se exige de nós que executemos esta crucificação na carne não a alimentando fomos sepultados com Cristo e agora fomos ressuscitados para a nova vida nele muitas pessoas dizem eu não posso viver uma vida nova como esta eu não vou aguentar se dependesse de você e de mim não poderíamos mesmo o apóstolo Paulo diz considerai-vos mortos para o pecado Romanos 6 11 disse também que o pecado não deve mais reinar em nossos corpos mortais isso significa que nós aceitamos pela fé o que Jesus fez por nós na cruz pela fé nós entregamos nossas vidas total completamente e sem reservas ao Espírito Santo Cristo governa em nossos corações ninguém nem nada o poderá tirar de lá o Espírito Santo produz o fruto do Espírito mesmo querendo muitas vezes se manifestar às vezes conseguem as obras da carne não governam não nos controlam mais não são mais hábito não são mais costume nós fomos transformados por sua graça e agora vivemos a vida nova em Cristo isto só é possível se estivermos cheios do Espírito Santo e é para este ponto importante que nos voltamos agora meus irmãos e irmãs Deus abençoe a vida de cada um que palavra maravilhosa glória a Deus e se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações para que você fique por dentro todas as vezes que eu liberar um vídeo aqui no canal você seja notificado meus irmãos e irmãs deixem também o seu like e não esqueça de compartilhar este vídeo com mais pessoas amém nos vemos nos próximos vídeos glória a Deus e não esqueça de compartilhar